Nós vamos começar hoje, porque o dia tá bem lindo, sábado de manhã, pensando em atividade física. Eu tenho certeza que a atividade física hoje, ela tá mais procurada pela questão da saúde. E se não é isso, deveria ser. Agora, vamos lá. Você que tá aí, né, já se preparando pro verão, quer ganhar aquele corpo do dia pra noite, não é bem assim. Você sabe o que você deve fazer pra que você tenha uma atividade física com segurança, pra que você não se machuque? E a questão dos meninos? A idade pra musculação? Aquele garotinho de 12, 13 anos, 14, será que ele pode fazer musculação? Pois é, a nossa atividade física hoje é isso. Eu terei um bate-papo com o educador físico Marco Turrini. Vamos lá? Atividade física. Oferecimento Capézio. A favorita do mundo. Bom dia, Marco. Bom dia, Maíta. Um prazer receber você aqui mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Eu queria que você deixasse uma dica pro pessoal que vai começar a fazer sozinho, caminhada, corrida, acompanhar aí alguns exercícios localizados. Qual é a dica que você daria pra que a pessoa faça com segurança? Então, o caminhar é de graça, né? Todas as cidades tem parques, tem avenidas, praças onde pode-se caminhar gratuitamente. Se você começar fazendo uma caminhada, não vai fazer duas horas de caminhada. Começa devagarzinho, progressivo, um ritmo gostoso, num horário que não tenha muito sol, leve uma garrafinha d'água, se hidrate sempre, você já começou bem. Tá. E a questão, assim, do alongamento pros exercícios localizados, isso é muito importante? Antes, depois? Como é que é? Os alongamentos são importantes à medida que, da intensidade dos exercícios que você vai fazer. Então, um pouquinho de alongamento pras panturrilhas, pras coxas, pra coluna, antes de fazer uma caminhada, uma coisa bem leve mesmo, muito interessante. Quais são os maiores problemas ou lesões, eu não sei o termo aqui, que acontece com o pessoal na academia ou até fora dela? O que eles fazem de errado que podem provocar algum tipo de lesão? Eles não é que eles fazem de errado. Às vezes a pessoa está muito tempo sem fazer atividade física e começa já querendo correr, por exemplo. Se é uma pessoa totalmente sedentária e obesa, demora um pouquinho mais de tempo pra chegar num ritmo de treinamento, onde ela vai começar a ver resultados satisfatórios. Com que idade pode começar a praticar a musculação? Por quê? Você sabe, principalmente os meninos, né? Nessa idade aí de 12, 13 anos, já querem ir pra academia, né? Puxar peso e tal. Isso tá correto? Qual é a idade correta? A idade correta não tem uma faixa etária assim. É muito precoce a criança com 12 anos começar a fazer musculação. Depende sempre de quem está do lado de lá orientando. Tem tudo isso aí no meio. Então tem que passar por uma avaliação física, ver a condição física da criança e começar a atividade com pesos leves, uma coisa bem mais respeitando o crescimento corporal da pessoa. Mas mesmo essa criança de 12, 13, ela pode começar a fazer musculação? Isso não atrapalha no crescimento dela? Não atrapalha no crescimento. Pode até ajudar se for bem orientado e se a criança já tiver essa predisposição física para a atividade física. Não pode forçar a barra pra uma criança que não tenha a mínima condição de fazer. Já o trabalho com sobrecarga tem que esperar a criança se formar mesmo, né? Então não é aconselhável com 12, 14, 16 anos trabalhar com muita sobrecarga. Bom, mais uma vez eu quero agradecer a sua participação e saber que a gente pode contar com você dando dicas de atividade física aqui no programa, como sempre, né? Com certeza. Obrigado pelo convite. E nesse verão nós vamos nos ver muito por aí fazendo muita atividade física.